O meu nome é Isabel Henriques, sou investigadora no Departamento de Biologia. A minha área de interesse é a microbiologia. Pertenço ao laboratório Microlab, onde lidero uma linha de investigação focada na análise da resistência bacteriana a antibióticos e na análise do microbioma associado a diferentes organismos. O nosso principal interesse tem sido a disseminação de resistência a antibióticos no ambiente e particularmente em ambientes aquáticos. Estamos atualmente envolvidos num projeto europeu que pretende avaliar diferentes metodologias de tratamento de águas residuais para diminuir exatamente a carga de resistência a antibióticos que é libertada nos nossos recursos aquáticos, rios, lagos, etc. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti